Você já sabe que as emissoras SBT, Record TV e RedeTV deixarão de exibir sua programação nas TVs por assinatura. E pra você entender tudo o que está acontecendo, reuniremos os nossos apresentadores para conversar sobre o tema. Celso Portioli, Raul Gil, Cristina Rocha, Silvia Abravanel, Otávio Mesquita, Danilo Gentili e Carlos Nascimento explicarão com detalhes todo esse processo. Nós queremos continuar com você. Programa do Ratinho. Hoje, 15 para as 11 da noite, no SBT.